Gaúcha O que tocar eu danço de bandido e cantular Até ponto de macumba já me fizeram dançar O que tocar eu danço de bandido e cantular Até ponto de macumba já me fizeram dançar Gaúcha, eu vou beber seu chimarrão Baiano, eu vou comer seu batata Mineiro, eu vou comer o sucupu E o tucupito moreno do Pará Gaúcha, eu vou beber seu chimarrão Baiano, eu vou comer seu batata Mineiro, eu vou comer o sucupu E o tucupito moreno do Pará É biritando, meu amor, é biritando, meu amor É biritando, biritando, separar É biritando que a gente faz besteira Eu levo na brincadeira enquanto a vida dá É biritando, meu amor, é biritando, meu amor É biritando, biritando, separar É biritando que a gente faz besteira Eu levo na brincadeira enquanto a vida dá É biritando que a gente faz besteira Eu levo na brincadeira enquanto a vida dá O que tocar eu danço de bandido e cantular Até ponto de macumba já me fizeram dançar O que toca era danço de um dia pra falar Até ponto de macumba já me fizeram dançar Gaúcha, eu vou beber seu chimarrão Baiana, eu vou comer seu batacá Mineiro, eu vou comer seu tucu E o tucupi do moreno do Pará Gaúcha, eu vou beber seu chimarrão Baiana, eu vou comer seu batacá Mineiro, eu vou comer seu tucu E o tucupi do moreno do Pará É viritando, meu amor, é viritando, meu amor É viritando, viritando sem parar É viritando que a gente faz besteira Eu levo na brincadeira enquanto a vida dá É viritando, meu amor, é viritando, meu amor É viritando, viritando sem parar É viritando que a gente faz besteira Eu levo na brincadeira enquanto a vida dá É viritando que a gente faz besteira Eu levo na brincadeira enquanto a vida dá O que tocar é o danço de um dia pra falar Até ponto de macumba já me fizeram dançar O que tocar é o danço de um dia pra falar Até pouco de uma curva já me fizeram dançar